Ontem à tarde eu publiquei um vídeo aqui e nele eu mencionei o caso do exame do Bolsonaro, o teste para o coronavírus do Bolsonaro, que o jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, entrou numa ação na justiça para receber esse exame, o resultado do exame. A decisão foi a favor do Estado de São Paulo e foi dado o prazo de 48 horas para o Bolsonaro entregar esse resultado. E ele não fez isso. Ontem à tarde passou 48 horas e a minha preocupação era mais uma vez publicar um vídeo aqui e o vídeo entrar no ar já desatualizado, já ultrapassado. Porque as coisas mudam tão rapidamente nesse governo Bolsonaro que às vezes você menciona uma coisa, ele vem a público, diz o contrário, daí ele se contradiz, e assim você perde o timing e você diz uma coisa que já não é mais realidade. Mas ontem a gente não teve resultado, a AGU, a Advocacia Geral da União, ela apresentou um relatório para a justiça e isso não foi aceito, porque na verdade não era o exame, era só um relatório dizendo que o Bolsonaro não estava contaminado, não havia sido contaminado e que deu negativo o exame dele. Então, numa nova decisão agora, o Bolsonaro tem mais 48 horas para mostrar o exame. O que me parece meio absurdo, né? Dão 48 horas, não entrega, dão mais 48 horas. Então, assim, a gente pode imaginar agora que talvez nos próximos dias aqui, hoje ou amanhã, a gente tenha o resultado disso. Só que isso, né, essa disputa do Bolsonaro, e mostra ou não mostra, para mim, ajuda a compreender a estratégia recorrente do Bolsonaro. Vamos entender o que acontece aqui. Bem, antes disso, só uma observação aqui, antes de entrarmos nessa estratégia bolsonarista. Ontem eu fui convidado para um rolê aleatório. Eu estava tomando banho, indo dormir já, a minha esposa veio lá, olha só, estão te ligando lá do Ilho dos Barbados para você fazer uma entrevista com o Haddad, o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência pelo PT. Porque o Cauê Moura estava passando mal, quero mandar um abração para o Cauê Moura também, espero que ele esteja melhor já. Ele estava passando mal, não poderia participar do programa, e daí me chamaram para integrar lá o PC Siqueira e o Rafinha Bastos entrevistando o Haddad. E foi interessante, porque eu tive a oportunidade para perguntar para o Haddad, uma coisa que vocês já perguntaram também, e é uma dúvida pessoal, se o Haddad gostaria de estar na presidência do Brasil, nesse momento em particular de pandemia. Porque a gente sabe, né, que é um desafio tremendo, algo que a nossa geração nunca viu, nem a nossa geração nos anteriores, na verdade, né, se espera que seja a pior crise econômica da história, desde a crise de 29. Então, realmente, alguém quer estar nesse posto, nesse momento? Alguém realmente quer estar na presidência? A gente sabe que o Bolsonaro é um incompetente completo, que é o pior presidente para estar nessa posição agora, foi eleito o pior governante do mundo para lidar com a pandemia. Há uma preocupação global em relação a isso. Eu até vi uma reportagem ontem falando que o cenário que se delineia no Brasil agora e indica que o Brasil terá o pior cenário de todos os países até agora. Então, assim, é assustador. E com um presidente totalmente incompetente, as consequências são piores. Mas alguém realmente queria estar nessa posição agora? Alguém queria estar lidando com um problemão desse tamanho? De proporções inimagináveis? E daí o Haddad respondeu, né, ele mencionou alguns outros líderes, né, como o Churchill e como o Abraham Lincoln, que pegaram cenários complicadíssimos. O Churchill, a Segunda Guerra Mundial, bombardeios em Londres, bombardeios no Reino Unido. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, bombardeando o Reino Unido. E teve que unificar o país para poder enviar tropas para a Europa continental, ajudar a derrotar o nazismo. E o Abraham Lincoln pegou uma guerra civil que se estendeu por anos e que dividiu o país, que quase fraturou os Estados Unidos em dois países, mas ele conseguiu unificar os americanos e venceram a guerra civil. Os federalistas venceram a guerra civil e conseguiu manter a unidade do país. Ainda mais, eu já falei sobre isso em alguns vídeos, sobre o papel da liderança agora. Porque ninguém quer ser líder em situações complicadas como essa, mas é nesse momento que você reconhece as verdadeiras lideranças. E outra coisa também, outro detalhe, né, que tem líderes que crescem na diversidade e tem líderes que crescem em momentos de prosperidade. Então não quer dizer necessariamente que o mesmo líder que lida bem com uma crise profunda seria o mesmo líder bom no momento pacífico. É o próprio caso do Churchill, por exemplo. O Churchill, ele foi alguém que unificou o Reino Unido durante a Guerra Mundial e depois disso outro primeiro-ministro ocupou o lugar, porque talvez ele não fosse o melhor líder para liderar na reconstrução do Reino Unido. Então no Brasil eu vejo assim, a gente tem agora um presidente péssimo, péssimo, pavoroso, que nem sequer pode ser chamado de líder, é um sujeito que não ouve os seus subalternos, que não ouve sua equipe técnica, que desrespeita ordens do próprio governo dele, do próprio ministro de saúde, que propõe isolamento social, que propõe afastamento social, e ele vai lá e sai às ruas, cumprimenta a população. Então assim, ele é alguém completamente irresponsável. Irresponsável, e isso tem a ver também com o teste dele que a gente vai ver agora. Mas certamente para liderar a reconstrução do país, a gente fala reconstrução porque será um processo de reconstrução. Será um processo como foi posteriormente a guerras em muitos países. Aqui na Espanha o termo usado é isso, reconstrução da Espanha, porque será necessário recriar milhões de postos de trabalho, tentar evitar a queda drástica de uma grande fatia da população para a miséria e para a pobreza. Então será necessário um líder para a reconstrução. Reconstruir o Brasil, reconstruir a Espanha, reconstruir os Estados Unidos, e certamente eu imagino que em muitos países haverá troca de poder. Por quê? Porque o líder que foi bom lidando com essa questão, ou que foi mal lidando com essa questão, possivelmente a população vai pensar que é melhor ter uma outra pessoa liderando esse processo de saída do buraco. Tendo dito isso, a gente volta para o exame, porque como disse, tem a ver com isso também, da falta de liderança, da falta de exemplo do Bolsonaro. Porque isso reflete a confusão mental que o Bolsonaro causa na população. Porque, por um lado, vamos supor que o resultado do Bolsonaro seja de fato negativo, como ele diz e como diz também a AGU. Embora ontem, aqui é importante fazer essa ressalva, embora ontem o Bolsonaro tenha falado na rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, e ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês aqui para não esquecer nada. Ele disse o seguinte, Eu talvez tenha pegado esse vírus no passado. Talvez, talvez, e nem senti. Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez, e estou com anticorpo. Então, assim, o Bolsonaro insiste que deu negativo o exame dele, embora a comitiva presidencial que foi para os Estados Unidos lá visitar o Trump voltou com 23 pessoas próximas ao Bolsonaro. Muita gente próxima mesmo. Então, me parece muito improvável que ele não tivesse pego também junto com aquelas outras pessoas. Ele disse que não. Ele disse que não pegou, mas talvez tenha pegado e não soubesse. Talvez tenha gerado anticorpos, né? Porque ele tem aquele perfil atlético dele, né? O histórico de atleta. Abaixa, cima! Um! Abaixa, cima! Dois! Abaixa, cima! Três! Abaixa, cima! Abaixa, cima! Cinco! Abaixa, cima! Seis! Quando ele diz que não pegou, vamos supor que de fato ele apresente o exame e seja autêntico também, porque ele pode falsificar o exame dele, venha lá com o exame autêntico e dê negativo, a gente se pergunta, por que ele está fazendo esse circo? Por que ele não foi a público e mostrou isso inicialmente? Por que ele não foi lá e não provou para as pessoas que ele não teve o coronavírus? O Trump fez isso. O Trump foi alguém que, quando se encontrou com o Bolsonaro e surgiu essa história de que havia a comitiva brasileira com o coronavírus e alguns próximos do Trump também estavam com o coronavírus, o Trump foi lá, fez o exame e mostrou o exame. Por que ele não tem nada para esconder? Se deu negativo, ele vai lá e mostra. Deu negativo, olha. Não tenho, não tenho. Aqui, acabou. Encerra o assunto. Acabou. Por que ele ocultaria essa informação? O general Heleno foi lá e mostrou lá o teste dele positivo, ficou de quarentena, se recuperou. E é o mínimo que você esperaria de um líder ou de um presidente minimamente respeitado. responsável. Basta pensar no caso do Boris Johnson, que eu falei aqui ontem também. Primeiro-ministro do Reino Unido, teve coronavírus, ficou internado, foi para a UTI e foi lá e revelou. Olha, tive, me recuperei, agora volto para a minha atividade e vocês se cuidem aí em casa, vamos endurecer a quarentena aqui. Ou seja, se pegou ou não pegou, revela para a população, porque ao se candidatar a um cargo como de presidente, ou político em geral, nesse caso em particular de uma doença contagiosa como essa, que poderia passar para funcionários do Palácio do Planalto, poderia passar para outros políticos, poderia passar para a população brasileira, ele tem o dever ético e de responsabilidade do cargo de anunciar se ele teve ou não. Os brasileiros não podem ficar nessa incerteza justamente porque ele foi alguém que desrespeitou as instruções e foi lá encontrar a população. Os brasileiros têm direito de saber disso. Se alguém for naquela manifestação no dia de 15 de março lá e pegou o coronavírus, a pessoa tem o direito de saber se ela não pegou do presidente da república isso. Principalmente porque isso é um crime. É um crime. Se ele estava contagiado e foi encontrar a população e passou doença para a população, isso é um crime. Então ele tem o dever de mostrar isso. Então, como eu disse, para mim isso aqui soa a velha estratégia bolsonarista de confundir as pessoas. Porque se deu negativo, de fato, ele mostra negativo, ele só jogou com a imprensa. Ele vai criar toda uma história de vitimismo. Olha só como a imprensa me persegue. Essa imprensa, essa extrema imprensa, essa imprensa suja, essa imprensa desonesta, de fake news, que quer me destruir. E aqui tem um outro aspecto interessante da extrema-direita global, como eles operam. Porque o que eles fazem? Eles criam um espírito autoritário, um espírito de confronto, um espírito de embate, um espírito de destruição da oposição política. Então eles são fortes, eles são másculos, eles são poderosos, ao mesmo tempo em que eles se fazem constantemente de vítima. Ah, estão nos atacando, a imprensa está nos atacando, a Globo Lixo está nos atacando, o Supremo quer me destruir, o Congresso quer me destruir. Então eles fazem um jogo, um jogo de tensão constante, que eles são fortes, eles têm a mão forte, eles vão conseguir dominar os inimigos, e ao mesmo tempo os inimigos estão o tempo todo confrontando. Então eles precisam dessa tensão aqui, para que em algum momento eles forcem a barra aqui, e derrotem esses inimigos, sabe, superpoderosos. É de fato uma mentalidade bélica, de confronto mesmo, de polarização e de luta. E você pode pensar nos exemplos clássicos, o fascismo, por exemplo, do nazismo, que faziam isso constantemente. Criavam esses inimigos, e daí isso servia de pretexto para a destruição desses inimigos. Confesso que eu já me preocupei mais com o Bolsonaro nesse sentido de possibilidade concreta de um golpe militar, ou de algum tipo de radicalização. Nesse momento em particular eu vejo que ele está muito isolado, ele já perdeu boa parte do suporte que ele teria para fazer isso. Não sei mais se ele tem as condições mínimas para uma ruptura institucional. Não sei dizer. Embora aqui mencionando o livro do Lutvach, que eu falei anteriormente, que se chama Coup d'Etat, ele fala sobre isso, que você não precisa ter a maioria do apoio, você não precisa ser o mais poderoso, basta que você tenha um núcleo radical ali que acate suas ordens, que você ocupe o centro do poder, e aí é difícil você ter uma reação se as pessoas não reagirem. E isso acontece muitas vezes, na verdade. Você tem um golpe militar, você tem uma intervenção militar, e não há uma reação de forças contrárias, há uma tomada do poder, e acabou a história. Então, primeiro ponto. Se der um negativo, por que ele está escondendo esse resultado? Se realmente ele não pegou o coronavírus, por que ele não fala isso? Por que ele não mostra, não prova isso? Então, se for essa circunstância, se for essa hipótese, eu vejo como parte desse embate constante, essa disputa constante por poder, e dessa construção de uma história contra a imprensa, contra o judiciário agora, por que forçou ele a fazer isso? Então, ele vai criar toda uma história de vitimização, para mostrar como ele é o alvo sempre, e ele não fez nada de errado. Por outro lado, se ele realmente teve coronavírus, aí a coisa se complica bastante, porque ele mostrando esse teste e tendo resultado positivo, isso vai entrar em espiral o governo Bolsonaro mais uma vez. Então, é mais uma crise autocriada do Bolsonaro. Ele terá mentido para os brasileiros, porque ele disse que não teve, daí mostra que teve. Isso vai criar uma crise institucional profunda, profunda. Isso, possivelmente, vai acelerar a queda do Bolsonaro. E, provavelmente, vai diluir cada vez mais a base dele de suporte também. Por que a coisa da do Moro? O Moro já levou consigo uma parcela dessa base. E, se, por acaso, se comprovar que o Bolsonaro estava contaminado e contaminou outras pessoas também, eu imagino que mais um segmento dos bolsonaristas vão pôr a mão na consciência e pensar, gente, esse cara é maluco. Esse cara não bate bem das bolas. Esse cara aqui é completamente kamikaze. Isso, supondo que alguém possa parar para pensar nesse momento. Alguém que seja bolsonarista hoje faça esse esforço de pensamento, porque eu já não sei dizer também. E também resta saber se ele vai entregar esse teste nessas 48 horas previstas, porque daí sim será um outro crime que ele vai incorrer que também pode ajudar a precipitar a crise institucional contra o governo federal, contra o Bolsonaro. Então, para repetir aqui, para recapitular, tem esses dois pontos. Se deu negativo o teste, por que ele está escondendo? Por que ele não vai e mostra logo isso e desembucha? E acaba com o problema? Eu vejo como se fosse um ataque ainda indiretamente à imprensa, aos outros poderes. Se deu positivo, daí ele tem razão para esconder, porque ao esconder esse teste ele está se protegendo. Mas nesse momento, se ele for obrigado a mostrar, isso vai causar um sério problema e um sério dano, um sério estrago no governo Bolsonaro. Mais um, na verdade. São crises e crises sucessivas que a gente observa desde o começo. Ele constantemente criando uma nova crise, o que serve, por um lado, para distrair a população, criar essas cortinas de fumaça, serve para distrair a população, mas que é inerente ao governo Bolsonaro. É inerente nesse espírito combativo de sempre estar dobrando a aposta, sempre estar criando essa tensão permanente, que é o espírito fascista de um conflito permanente, de uma guerra permanente, sempre inflamando os ânimos. Então, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Primeiro sobre esse comentário que eu fiz sobre o Haddad, sobre a liderança, se alguém gostaria de estar na liderança nesse momento, e sobre o papel de um líder também, para lidar com crises profundas como essa. Se vocês não assistiram, recomendo que vocês vejam a live de ontem na Ilha de Barbados com o PC Siqueira, Rafinha Bastos e o Haddad, Fernando Haddad. Assistam porque foi bem divertido. Agradeço o convite aqui para substituir o Camemora, espero que o Cauê esteja melhor. Também que vocês pensam sobre essa questão do teste, né? E o Bolsonaro dizendo que talvez tenha pegado, mas não saiba, tem um anticorpos. Isso me parece que é uma proteção, né? Ele já quer antecipar que se deu positivo o teste que ele não sabia. Sei lá o que ele pensa, na verdade, né? Eu não sei também se o Bolsonaro pensa as coisas, se ele faz por impulso. Eu nunca sei dizer também. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, os vídeos no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.